E, Gustavo Aladares, com vistas, seja apresentada emenda ao Plano Plurianual, criação da ação Preservação do Patrimônio Cultural Associado ao Transporte Ferroviário, com afinidade de sustituir parcerias com a IFAM, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarres Municipais. O outro requerimento seja uma manifestação de pesar pelo falecimento de Paulo Henrique Nascimento, presidente da ONG Amigos do Trem. É que ainda seja dada ciência dessa manifestação à família de Paulo Henrique Nascimento, por Florentina Garcia, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez, nessa terceira fase da hora do dia. Senhores deputados, que a prova permaneça como se encontra, estão aprovados os requerimentos. Está cumprida a finalidade da reunião. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, ser realizada no dia 29 de novembro, às 10 horas, com a finalidade de apresentar o presidente da Fundação de Amparo, a pesquisa do FAPEMIC, projeto de construção de unidades de governo. Determina a maturidade da ata e serve os trabalhos.